Acompanhado pelo seu compatriota Ervinas Snitkas, o Lituano Martins Sansonas venceu e convenceu no Rally de Vieiro de Minho, prova inaugural do Campeonato de Norte Rallys 2021. Os números da vitória da dupla, que representa as cores da Samsonas Motorsport, falam por si. Seis especiais, seis vitórias e um avanço que no final da prova se cifrou em um minuto, um segundo e dois décimos sobre quem mais perto conseguiu rodar dos lituanos. A dupla inscreveu assim o seu nome na lista de vencedores da prova organizada pelo Motor Clube de Guimarães. Você pode sempre fazer mais, você pode sempre fazer melhor, mas, em geral, nós começamos a reconhecer com os estados, e foi, ah, não foi fácil fazer notas, mas nós fizemos. E, ah, como eu disse, não esperávamos nada de vencedores, nós fizemos. Nosso trabalho era para ser estabele, e, como nós trabalhamos no domingo, nosso trabalho era para trazer o carro seguro para a finalidade, primeiro de tudo, e, depois, o segundo objetivo era olhar para a velocidade. Realmente, como eu digo, para nós, foi um dos melhores traleis que nunca fizemos. Claro que a natureza é muito bonita, e os estados são maravilhosos. Realmente, nós não temos esses estados, nós temos muito rápido, e aqui você tem que trabalhar forte, sweatando, para certeza, após o estados. O calor da contenda esteve um pouco mais abaixo. O segundo lugar no Rally, que no caso correspondeu ainda à luta pela posição de melhor português e de liderança do Campeonato de Norte Rallys em termos pontuais, foi alvo de um duelo aceso, sem tréguas e de fia pavio entre dois campeões nacionais. A Drusil Lopes navegado por Paulo Leones e Fernando Pérez, acompanhado por José Pedro Silva. Com armas iguais, o Mitsubishi Lancer e o Luxonove, e ainda pneus iguais da Cumo, assinaram uma batalha épica. A primeira passagem pelos dois troços da prova, a Senhora da Fé Serradela com 10,8 km e Serradela Anjos com 10,3, assistiu à supremacia da Drusil Lopes, que terminou esta passagem inicial pelos dois troços, com 11 segundos e 7 décimos a maior em relação a Fernando Pérez, e este a queixar-se do handicap resultante do seu número 1 nas portas do Mitsubishi, o que o fazia abrir a estrada. Aliás, a segunda passagem por Senhora da Fé Serradela viu o piloto da Pérez competições ao ataque, ganhando 8,6 segundos a Drusil Lopes, que repostou na quarta especial, onde superiorizou por apenas 7 décimos. As duas duplas entraram assim para a derradeira dupla passagem, separadas por apenas 3,8 segundos. Fernando Pérez voltou a atacar em Senhora da Fé Serradela, ganhando 5,4 segundos a Drusil Lopes e chegando finalmente ao segundo posto. Foram assim para os derradeiros 10 km separados por apenas 1,6 segundos. E num forcing final, impróprio para cardíacos, foi a Drusil Lopes a levar a melhor, ganhando 3,8 segundos a Pérez, e concluindo o rally com 2,2 segundos de vantagem, assegurando assim o segundo lugar na prova e a pontuação máxima para o Campeonato Norte de Rallys. O objetivo foi alcançado, é evidente que queríamos mais, porque em termos de geral fomos segundos, queríamos ganhar também, mas cedo percebi que não conseguíamos chegar ao primeiro lugar, também temos um carro ligeiramente inferior, mas cedo percebi e a partir daí foquei-me no fim das duas primeiras especiais, a partir daí foquei-me apenas no Campeonato Norte de Rallys, o Fernando Pérez, como sempre, deu uma boa luta, inclusivamente, eu lhe direi o Campeonato Norte de Rallys desde o início, mas inclusivamente ele na penúltima classificativa passou para a frente, e depois foi, na última classificativa, foi dar tudo por tudo, felizmente as coisas resolveram-se para o meu lado, podiam ter resolvido para o dele, mas foi uma luta a lembrar os tempos antigos, que me deixou muito contente, e obviamente que a vitória só me podia deixar também realizado e contente, tenho que agradecer à Domingos Sport, porque mais uma vez me entregou um Mitsubishi em perfeitas condições, competitivo, e há como o Taier também, porque usámos dois tipos de pneus, quer um, quer outros, cada um no seu tempo se mostraram também competitivos, e foi, e a todos os patrocinadores, porque sem eles também não estaríamos ali com certeza, por isso o saldo é completamente positivo. Quanto a Fernando Pérez, juntou ao terceiro lugar uma tranquila vitória no arranque do quarto desafio com Portugal, no que concerna as contas da Divisão 1 da competição organizada pela ASR Tires. Nesta divisão, o segundo posto entre os cumo foi assegurado pela dupla Gaspar Pinto e Bernardo Guzmão no Mitsubishi Lancer e Volusia Noito, autores de uma prova muito sólida, isenta de erros, e com um andamento forte que os guindou ao quarto posto da Geraldo Rally. Top 5 e vitória nas duas rodas motrizes para a jovem dupla formada por Hugo Lopes e Tiago Neves. Assinando um andamento sempre forte, colocaram cedo o seu Ford Fiesta na liderança dos 2 litros de duas rodas, não mais alargando até a final. O segundo posto nesta categoria foi garantido de Filipe Teixeira e Bruno Coelho, tripulando um Citroën C2, cabendo a esta dupla de Penafiel, reclamar a vitória na Divisão 2 entre os cumo, e assegurar o sétimo posto da Geraldo Rally. Logo atrás, no oitavo, quedou-se a equipa Augusto Costa-Susana Silva no Peugeot 208 VTI, que fechou assim o pódio das duas rodas motrizes. Ao cair do pano desta prova inaugural da temporada, o rescaldo organizativo era, com toda a justiça, positivo. O balanço é claramente positivo, mas a palavra que mais me assalta aqui a cabeça é mesmo orgulho. É um orgulho imenso, depois de todo este trabalho de preparação do Rally, com todas as condicionantes que tivemos, ter conseguido pôr uma prova de pé, e ela ter decorrido com esta excelência, é um grande orgulho para nós, e acho que também acaba por ser um prémio para esta excelente equipa que muito trabalhou. O Rally de Vieira do Minho viu 21 das 33 equipas que iniciaram a jornada integradas no CNR lograrem passar o controle de fecho e terminar a prova. O Campeonato Norte Rallys tem agora a sua continuidade marcada para o Rally Terras da Bobureira, a realizar nos dias 30 de Abril e 1 de Maio. O Campeonato Norte Rallys tem agora a sua vez.